Pessoal, vocês sabem este mês qual vai ser o valor líquido que vai cair na sua conta? Você tem ideia de qual será esse valor? Vou pedir para que vocês registrem aí nos comentários se vocês sabem e qual é o valor. Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber qual será o seu valor líquido de pagamento este mês. Quanto vai dar? Você tem essa noção? Pois bem, eu vou falar com vocês sobre este assunto que é de extrema importância, tá bom? Então eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder a minha explicação, para você não perder a informação. E também vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva. Basta você clicar aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido a todos a me seguir lá no Instagram, hein? Todos os dias eu também posto conteúdos importantes lá no Instagram para todos vocês, tá certo? Vamos lá, pessoal. Qual será o valor líquido esse mês, hein? Quanto será que vai estar constando no seu extrato? Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu sobre este assunto este mês? Bom, pessoal, nós estamos no momento de fechamento da folha de pagamento do INSS. Dataprev está processando todas as folhas de pagamento. Por isso, a importância de você ter a senha do portal meu INSS, porque assim que for processada todas as folhas, você ter acesso ao seu extrato de pagamentos, tá? Por quê, pessoal? Neste mês, o seu valor líquido, caso você tenha contratado o cartão benefício, vai ser diferente. O seu líquido do mês vai ser diferente, tá? Estou falando isso para aquelas pessoas que contrataram o cartão benefício e tiveram a aprovação lá no comecinho, tá? Logo que foi liberado o cartão benefício, a sua proposta já foi aprovada. Por quê? Este mês começa o desconto e muitas pessoas estão se esquecendo dessa situação e não estão se atentando quanto vai receber de pagamento, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo referente a um salário mínimo, por exemplo, tá? Um salário mínimo, se a pessoa já estiver com os 45% totalmente comprometido, o que vai acontecer? Vai ter um desconto de 545 reais e 40 centavos, tá? Com isso, o líquido de recebimento vai ser de 666 reais e 60 centavos. Antes de fazer o cartão benefício, vocês estavam recebendo um pouco mais de 700 reais, correto? Mas agora, com a contratação do cartão benefício, vai começar o desconto. E qual seria o valor do desconto para quem recebe um salário mínimo? 60 reais e 60 centavos, tá? Então, se for comprometido, se o seu benefício estiver totalmente comprometido, é referente a esses cálculos que eu estou passando para vocês agora. Um salário mínimo, descontando os 45%, você vai ter líquido de pagamento, 666 reais e 60 centavos. Mas é claro, se você não tem os 45% comprometido, você pode ter aí um valor a mais de pagamento. Outra situação também, se você recebe um salário maior, Aí, o que você deve fazer? As contas, né? Verificar quanto você tem comprometido. Por isso, a importância, ó, de você ter acesso ao portal Meu INSS. Por quê? Lá você consegue pegar o seu extrato de pagamento, lá vai constar qual o valor do seu salário bruto, quanto você tem de desconto e quanto você vai receber de pagamento líquido. Por exemplo, neste momento, ainda não está processada as folhas de pagamento. Você consegue ver o seu extrato do mês passado. E aí, o que você deve fazer? Adicionar o valor da parcela que você fez do seu cartão benefício, para que daí, sim, você possa descobrir, no caso, qual o valor líquido que vai cair na sua conta neste próximo mês. Tá certo, pessoal? Mas eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, referente a um salário mínimo, por exemplo, para que vocês tenham ideia de qual será o valor. Tem muitas pessoas que recebem um salário mínimo de pagamento, né? E, por exemplo, pode ter se esquecido, não pode estar se atentando no caso, né, de quanto vai ter de pagamento este mês. Por isso, a importância de você estar inscrito aqui no canal para você não perder nenhuma informação. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam a minha explicação? Registra aqui nos comentários a sua opinião, se você entendeu, se você não entendeu, eu trago em um próximo vídeo. Então, registra aí nos comentários, que eu quero saber o que você está pensando, tá certo? E também, vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês, compartilhe esse vídeo, tá? Vamos levar a informação adiante para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!